E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês quatro maneiras de entrar no painel de controle de uma forma mais rápida. Liga com o botão direito, aperta em todos os aplicativos, procura pelo painel de controle e ele vai abrir. Essa é a primeira forma. A segunda, tanto faz se você estiver na área de trabalho ou no metrobar aqui, você aperta o símbolo do Windows mais X e aí você abre o painel de controle por aqui também. A terceira forma, ainda aqui na área de trabalho, você clica no botão do Windows mais o I e aí você abre o painel de controle. E a quarta e última forma, você abre o comando executar, control panel e ele abre também. Certo? Se você curtiu, clica em curtir. Se não curtiu, clica em curtir também. Ajuda a divulgar para quem não sabe. E até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho